Economistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram o índice em 0,25 ponto percentual para os próximos dois anos. Para falar sobre o cenário econômico no país com essa projeção, nós vamos conversar agora com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor Hugo, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui com a gente nessa manhã de domingo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês na Jovem Plan. Ô professor, essa questão dos juros foi motivo de uma queda de braço no começo do atual governo Lula com o Banco Central. O presidente veio a público várias vezes para cobrar do Banco Central corte da taxa de juros e aí a partir da metade do ano passado a taxa começou a ser cortada gradativamente. É o que vem acontecendo nas últimas reuniões. Perguntou o senhor a tendência para o futuro. O movimento é esse? Vai continuar sendo reduzida a taxa de juros? E é correta na avaliação do senhor? É o que deveria ser feito, professor? Olha, Vitor, a inflação que é o grande vilão no pós-pandemia e que o mundo todo vem combatendo nos últimos dois anos, dois anos e meio, tem se mostrado resiliente, tem se mostrado forte mesmo com as políticas de altas taxas de juros, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também, tem se mostrado resistente a cair. A gente pode destacar, por exemplo, que o Brasil foi o primeiro país a incrementar as taxas de juros e chegar a um nível bastante alto. E até como você bem lembrou, durante seis meses praticamente houve um embate entre o governo federal e o Banco Central, onde o governo federal pedia e insistia na queda das taxas de juros e o Banco Central mantinha ali por questões técnicas e econômicas. Então a gente vê um resultado dessas quedas sucessivas das taxas de juros, a inflação de janeiro veio acima do esperado, a inflação de dezembro veio ligeiramente acima também do esperado e aí acende uma luz amarela. Ou seja, a gente vai acompanhar o resultado da inflação dos próximos meses e até não se pode descartar interromper essa queda sucessiva da Selic durante o ano. Então, se a gente for usar, por exemplo, como comparação, nos Estados Unidos, uma grande parte dos economistas tinha uma previsão de início da queda das taxas de juros agora em março, depois passou para maio e agora a gente não sabe nem se vai cair no primeiro semestre as taxas de juros americanas. Aqui no Brasil também a gente adota a cautela, a economia está forte no Brasil, a geração de emprego está bastante robusta no Brasil, o Brasil vem gerando emprego, vem gerando renda, o que pressiona a inflação para cima, consumo das famílias. E professor, a gente vê que os bancos mantêm aí suas taxas de juros, mesmo com a queda da Selic, isso deve se prolongar ou esse cenário muda com o decorrer do tempo? Se a gente for analisar a expectativa hoje, ainda não tem uma razão objetiva, técnica, para alterar essa previsão. Então, o que os bancos estão fazendo, que grande parte dos economistas das casas de análise estão fazendo, é esperar adotar uma cautela para ver o que vai acontecer, principalmente nos próximos meses. Ou seja, vamos analisar qual vai ser o resultado de fevereiro, de março, de abril, para aí sim tomar uma decisão e fazer uma análise mais robusta para o restante do ano. Mas a gente não pode deixar de comentar que a perspectiva que era um oceano azul, que é a expectativa ótima de queda sucessiva de taxa de juros, o que se discutia era, inclusive, o nível do corte, se ia ser 0,5% ou se ia ser 0,75% ou até 1% por reunião. Hoje, essa discussão já não existe mais. Agora tem um tom de cautela, analisar os próximos resultados econômicos, para aí sim mudar ou manter a previsão econômica de taxa de juros no país. Professor, quem vai te fazer a próxima pergunta, direto de Brasília, é José Maria Trindade. Salve, professor. Muito bom dia. Professor, eu costumo explicar melhor essa história e a diferença entre a taxa Selic, que é bem baixa se comparar ao mercado, e o que se cobra em taxa real, quando o correntista vai no banco tomar dinheiro emprestado. A diferença é muito grande, o spread bancário, que é o lucro, é muito alto aqui no Brasil. Aponto, professor, de setores, como, por exemplo, a agropecuária, recorrem a empréstimos no exterior, diante da concentração de bancos aqui no Brasil. Qual é a diferença? O que faz o empréstimo aqui ficar tão caro? É a inadimplência? Bom dia, José Maria, prazer falar com você. É uma ótima pergunta. Se a gente for no Brasil, o spread bancário brasileiro, ele é um dos maiores, se não o maior do mundo. Aqui que é o spread bancário, como você bem lembrou, a diferença de captação, quanto o banco capta esse dinheiro, os juros de captação, e o que ele cobra do consumidor final, do cliente dele, do cliente do banco. Então, eu diria que o banco, os bancos eles alegam que a taxa de juros alta no Brasil é por conta da inadimplência. Eu diria que entra num ciclo de análise até vicioso. Ou seja, grande parte dos economistas, e eu sou um deles, alego que a inadimplência é por conta dos juros altos. Então, se nós tivéssemos juros mais baixos, não teria tanta inadimplência. Mas, o Brasil é um país com poucos bancos. Se a gente for analisar e for comparar com países desenvolvidos, os Estados Unidos tem milhares de bancos. A Europa tem milhares de bancos, grande parte dos países, até da América Latina, o México tem muito mais banco do que o próprio Brasil, se a gente for comparar com países latinos. Então, o que a gente precisa aqui no Brasil é de uma oferta maior de bancos, porque o banco é uma empresa, e o crédito ele é um produto. Se você analisar dentro da lei da oferta e da demanda, a gente tem pouca oferta de crédito, e muita gente demandando. Então, se aumentar a quantidade de bancos no Brasil, a tendência, no médio e longo prazo, é que esse spread bancário, ele vá diminuindo. E isso acontece também para outros setores, se a gente for comparar também, por exemplo, com o setor aéreo. Nós temos poucas empresas aéreas no Brasil, e a passagem aérea, por exemplo, acaba ficando mais cara. Então, esse é um problema estrutural, e aí o Estado tem que abrir uma regulação mais amistosa para que mais bancos entrem aqui no Brasil. Professor, e como eu falei aqui no começo da conversa, os juros acabaram sendo objeto da pauta política, do debate político, porque o governo afirmava que, com os juros no patamar em que estavam, tão altos, era impossível que a economia caminhasse, que a economia se desenvolvesse. Mas agora esse cenário está mudando. Os juros estão sendo reduzidos, a taxa cortada, reunião após reunião pelo COPOM, tem essa projeção, como o senhor falava, e diante disso, a nossa economia, ela tem correspondido, agora o cenário está de acordo com aquilo que o governo falava que era o ideal. E a resposta da nossa economia, com esse corte da taxa de juros? Demos respostas, a economia está conseguindo se manter aquecida diante dessa nova realidade, professor? Olha, Vitor, o resultado demonstra que sim. Eu acho que a primeira resposta que a gente vê nesses primeiros cortes de taxa de juros é que o Banco Central tomou uma medida correta de manter a taxa de juros num nível mais alto durante muito tempo, porque poucos cortes depois a economia já começa, a inflação já começa a mostrar sinais de força e até ali acender uma luz amarela. Então, acho que essa é a primeira resposta que a gente tem que o Banco Central estava tomando medidas adequadas para poder conter a inflação de política monetária. A gente não pode esquecer que o Brasil, ele é um gigante, uma economia gigante aqui da América Latina, uma das maiores do mundo. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e é uma força de consumo brutal. A gente não pode se comparar com países menores, que muitas vezes o país inteiro é menor do que o Estado brasileiro. Então, qualquer alteração em taxa de juros tem que ser muito bem pensada, porque o pior mal da economia, a pior coisa que pode acontecer é a gente ter uma inflação que saia do controle novamente depois que a gente tem uma economia estabilizada no posto plano real. Então, 2024, eu acho que é um ano de transição, é um ano de cautela, é um ano que tem que ser, é um ano de acordo entre o governo federal e o Banco Central, a gente vê que vai ser decisivo para que a gente tenha um planejamento econômico adequado para 2025 e 2026. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã Hugo Garbi, professor do Mackenzie e economista. Obrigado, professor, mais uma vez, pela presença aqui. Uma boa sequência de final de semana por aí. Ótima semana. Até mais. Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Obrigado. Obrigado.